Nós estamos na aula 8, na aula 7, tá? Desculpa, na aula 7, então a gente vai continuar a falar desse plano tão importante que é o Plano Nacional da Educação e a gente vai aqui dar uma abordagem mais atual, né? A gente tem aqui no módulo uma abordagem que a gente tinha de 2001 e até 2010 e a gente vai dar uma abordagem aqui mais atual. Vamos dar prosseguimento nessa aula. Então, Unidade 3, Plano Nacional de Educação, PNE, parte 2. A gente vai recapitular a aula anterior. A gente falou o que é o PNE, qual o objetivo desse plano, compreendemos melhor qual o sentido, qual a finalidade. Falamos do breve histórico, como foi criado, como se deu essa formação do PNE e vamos, também introduzimos aí a fala sobre o PNE atual. O processo de elaboração do PNE de 2001 a 2010 pautou-se pelo confronto de duas propostas, como sempre. A gente tem aí, quando a gente vai numa discussão, quando a gente vai numa formação de algum plano, de alguma proposta, a gente sempre tem duas vertentes, sempre tem duas propostas que se confrontam e a gente acaba optando por uma. No Congresso, a gente vai analisar, vai avaliar e vai eleger uma que mais se encaixa nos anseios da esfera educacional. Uma das propostas é do Ministério da Educação, do MEC, que veio com uma proposta, e outra da Sociedade Civil, por meio do Congresso Nacional da Educação, que é o CONED. Então, o PNE diz o seguinte, o centralismo foi uma das marcas da proposta do MEC, levada ao Congresso Nacional em fevereiro de 1998. Saviani, o escritor bem conhecido, indicava, então, uma série de limitações, o MEC trouxe limitações nessa proposta, principalmente no tocante à participação financeira dos estados, isso gera muita discussão na implementação do PNE. Para ele, era uma continuidade da política do MEC, uma compreensão de gastos públicos e transferência de responsabilidades para os estados e municípios, entidades privadas e filantrópicas. Então, a gente sabe que sempre tem, como eu já coloquei, duas vertentes. Então, a gente tem dois interesses, pessoas que dão todo o crédito para o ensino público, tiram um pouco da responsabilidade das escolas, deixam também na esfera federal, e outras que deixam totalmente essa responsabilidade financeira para as escolas, para os municípios, para os estados. Então, realmente tinha um confronto de ideias, acabou, a gente vai, lá para frente, a gente vai entender o que foi o privilegiado, mas foi uma discussão bem calorosa, bem ampla, demorou, e a gente tem agora já a proposta fixada. Professor Aline, realmente sempre tem debate, sempre tem um confronto de posições, de interesses, a gente analisa todo um contexto da sociedade para se formar um plano tão importante que é o plano nacional. É, nós comentamos sobre isso a aula passada também, que é interessante o fato dessas ideias opostas, porque a gente cresce muito quando a gente tem esses confrontos de ideias, a gente acaba saindo daquele patamar que a gente estava, estabilizado assim, e acaba crescendo mais, né? E nessa proposta a gente vê que o MEC, ele queria repassar mais essa autonomia, no caso financeira, para os estados. Por isso que ela se limitava, ela acabou tendo muito, muito, o confronto se gerou muito por causa disso, né? Então, aí a gente vê que conforme, o que que esses intelectuais, né, esses defensores dessa contra-proposta, eles entendem o seguinte, quanto menos arrecadação, né, então se fosse a responsabilidade total do Estado, realmente o Estado não teria tanta verba para poder investir na educação. Então, ele queria não deixar tão centralizado no Estado e nos municípios esse poder financeiro. Então, foi uma discussão aí que realmente gerou muito tempo, né, porque era de interesse que fosse bem definido essa situação para que o governo federal, o governo estadual e o municipal ficasse com as suas posições bem definidas para que não houvesse aí um problema maior no futuro. Já o PNE, a proposta da sociedade brasileira, que foi da sociedade civil, foi resultado de um longo processo de debate organizado por entidades ligadas à educação, que em boa parte estavam vinculadas ao Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Os debates realizados em todo o território nacional foram consolidados no 2º CONED, realizado em novembro de 97. Essa proposta do PNE enfrentou uma maioria conservadora do Congresso Nacional, resistente à realização das profundas mudanças educacionais que propunha. Então, mudanças profundas educacionais que vinham mexer nas raízes de um problema que vem desde a época do imperialismo, vem desde a época do reinado aqui de Portugal, que vinha se arrastando durante todo esse período, e que se tivesse que haver mudanças, tinha que entrar nas raízes. Então, essa sociedade mais conservadora, essas posições mais conservadoras se opunham a isso. No fim de 2010, ao final da vigência do PNE de 2001, verificou-se que as metas de atendimento para a educação infantil não foram atendidas. Em vez de 50%, vejam bem, de atendimento em creches, haviam chegados a 17% apenas, tanto que a mesma meta foi reeditada para o PNE seguinte. Então, a gente tem aqui o PNE atual com essa meta reeditada. Por quê? Previa-se um atendimento pelo menos 50% das creches. Hoje, sabemos que, mesmo com o PNE reeditado, a gente não tem esse atendimento satisfatório para a comunidade. Então, a gente tem muitas crianças em idade escolar, em idade de creche, fora das escolas. Mães que trabalham, mães que precisam entrar no mercado de trabalho, que não tem onde deixar seus filhos, porque a esfera pública não oferece vagas o suficiente. Então, e as vagas oferecidas, as creches aí realmente estão sucateadas, falta de professor, um atendimento realmente que venha a atender as necessidades de uma educação, que venha a completar todo o desenvolvimento humano. Então, realmente, está com deficiência, principalmente nessa parte das creches, né, professora? É complicado, porque nas metas propostas, por exemplo, 50% do atendimento em creches, a gente não conseguiu nem enxergar a metade de 50%. Então, quando a gente olha essas metas que foram alcançadas no PNE de 2001, 2010, é bem, na verdade, bem triste analisar esses índices, né, professora? E como dizemos, nem a metade da metade, né? É, exatamente. A gente já colocou como meta a metade, e a gente não conseguiu a metade disso. Então, aí, as metas quantitativas de expansão da educação superior e da EJA também ficaram muito aquém do pretendido. E, sobretudo, não foram atingidas as metas de qualidade da escola pública, porque é muito falado dessa questão da qualidade. Não é só oferecer vagas, mas oferecer vagas com qualidade, né? Uma escola pública com qualidade, não deixando nada a quem a escola particular. Nem mesmo no ensino fundamental, que já foi praticamente universalizado. Então, a gente tem um ensino fundamental já atendendo a grande maioria da população, mas a qualidade ainda deixa muito a desejar. Então, o PNE de 2001, ele vinha com todas essas metas que não foram atendidas, né? Que não foram, não, não... vieram suprir a necessidade da população, né? Todos elaboraram buscando que o ensino público viesse a oferecer qualidade, viesse a oferecer suporte para que as pessoas entrassem no mercado de trabalho, pudessem concorrer com outros alunos de escolas particulares, de cursos, né? De escolas federais, mas, infelizmente, não foi atendido a essas metas, nem as quantitativas, nem as qualitativas. Então, outro aspecto que contribuiu para o fracasso do último PNE foi o descompromisso. Vejam bem, o descompromisso da maioria dos estados e municípios que não obedecendo ao artigo 2º da Lei 10.172, deixaram de elaborar seus planos decenais de educação, que a gente também tem esses planos que precisam ser elaborados pelo estado, pelo município, de acordo com a sua realidade vigente. Some-se a isso tantos outros que o fizeram, mas não o executaram, quer dizer, elaboraram estados e municípios, mas não executaram. Também, a União acabou não assumindo a política de estado, o PNE ao decretar e seguir o Plano de Desenvolvimento da Educação, que é o PDE, uma política de governo. Eu acho interessante, professora, que quando a gente lê isso, a gente nota que não é culpa de um só, na verdade. Não foi a falta de contribuição de um lado só, foram dos três lados, foi da União, foi do... Da esfera estadual e municipal. Muitos deixaram de elaborar os planos e muitos que elaboraram não executaram. Então, a gente tem que analisar também isso, que não é só uma ponta que está errada. E todos os espectadores, nós educadores, como espectadores, não intervindo aí nessa questão de cobrar, porque a gente não pode intervir diretamente na questão da elaboração, na aprovação desse plano, mais a gente pode intervir agora na questão da cobrança, porque a gente vai hoje, nós temos sindicatos que podem ir em busca de intervir, de cobrar, de ver se essas metas estão ou não sendo executadas, porque interfere diretamente no nosso trabalho como educador. não só na sala de aula, mas na secretaria, na cozinha, na portaria. Então, toda a escola, ela acaba sendo influenciada por esse plano. Nossa carreira como educador acaba sendo influenciada e muito pelo Plano Nacional de Educação. Mas, às vezes, a gente fica à margem dessa discussão por não ter conhecimento. Então, a gente agora está tendo conhecimento, professora Aline, desse plano tão importante, porque é o Plano Nacional de Educação. Nele foram já elaboradas metas quantitativas e qualitativas que têm que ser executadas durante 10 anos. E a gente precisa cobrar para que elas sejam executadas e elas sejam atingidas. Ou, pelo menos, cheguem próximo do objetivo. É o que nós comentamos na aula anterior. Quando nós temos metas, a gente tem que ter alguém que vai lá ver se elas estão sendo cumpridas ou não. E isso é uma forma de fiscalização. E, nesse caso, todos nós podemos fiscalizar. Né, professora? Só que é o seguinte, ah, fiscalizou, viu que tem algo errado, viu que tem algo que não está sendo feito, tem que ir atrás para resolver, para verificar o porquê que não está. Agora, se muitas pessoas verificarem essas falhas e não se manifestarem, é aí que as coisas começam a... A desandar. A desandar. Aí a gente começa a reclamar de uma carreira que não é valorizada, de algo que não está dando certo, mas, às vezes, a gente não sabe colocar o que que não está dando certo. Por que que essa carreira não está valorizada? Baseada em que que você percebe que a carreira não está sendo valorizada? A gente pode citar o Plano Nacional de Educação, que não está sendo executado de forma correta. Portanto, foi no rastro de um PNE fracassado, vejam bem a palavra aqui, que o modo colocou, PNE fracassado, que se iniciaram os debates do atual plano. O desafio é maior do que o anterior, o desafio é maior, porque a necessidade de sistematizar estratégias que consolidem um sistema público de ensino com qualidade, que eu sempre venho falando, qualidade, qualidade é uma palavra que eu repito muito, mas é o que a gente busca, que propõe medidas que não foram previstas ou cumpridas no PNE anterior. Quer dizer, esse PNE agora, ele não só vai tentar corrigir o que não foi executado, mas também ele vem com metas maiores, ele vem acrescentando algo que não foi colocado e tentando realmente cobrar, além de ter estratégias para que esse plano aconteça. Ele já foi colocado ali ações que precisam ser executadas para que ele aconteça. E esperamos, professora Aline, que realmente a gente já está aí dentro da vigência desse plano e espero que ele venha a ser atingido. O PNE traz o desafio da articulação para a oferta educacional de maneira integrada e colaborativa. Quer dizer, não é tirando totalmente da União, mas também não é deixando totalmente com o Estado e municípios, mas colaborando entre as esferas sendo colaborativas. Para concretizar-se como política de Estado que extrapola os tempos de gestões governamentais, precisa estar vinculado aos planos estaduais do Distrito Federal e Municipal de Educação, além de servir de referência para a elaboração dos planos plurianuais, dos planos que acontecem sempre nos Estados nas diferentes esferas de gestão. As metas são nacionais. Portanto, todos têm compromisso com cada uma delas. Todos. Se os planos estiverem em sintonia, os recursos serão otimizados e a nação avançará na ampliação do acesso na qualidade da educação básica e superior. Então, a gente tem a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que ela aprova o Plano Nacional de Educação, PNE, e da outras providências. Então, a gente vai falar, a gente falou aí do PNE anterior, que foi fracassado, a gente não conseguiu atingir as metas. A gente vai falar agora do Plano Nacional atual, né, professora? Na verdade, no nosso caderno consta, ele é mais focado nesse 2001, 2010, porque o nosso PNE atual foi aprovado agora em 2014, né, professora? Então, nós demos uma... colocamos a atualidade aqui na nossa aula, para a gente não ficar estudando lá o que aconteceu lá atrás, em 2001, vamos estudar o que está em vigência agora e as nossas metas de agora, né, professora? Tanto que tem essas 20 metas, elas constam no site do MEC, então, se alguém quiser ver cada uma delas, tem uma explicação muito detalhada sobre todas, né, então, está lá para quem quiser dar uma olhadinha. Então, a gente tem que observar o seguinte, nós estamos na vigência do novo plano, né, então, as metas estão bem definidas, bem costuradas para que ela aconteça. Então, o nosso papel enquanto cidadão educador é cobrar, né, juntar com o sindicato, juntar a sociedade para poder analisar se está ou não acontecendo de forma como foi planejada, né, porque um já foi fracassado, né, então, a gente não pode deixar que outro também se torne fracassado. A gente sabe que a educação, ela precisa caminhar muito ainda para poder atingir o que se deseja dentro desse plano, mas não é algo que seja fora da nossa capacidade, né, o que foi planejado aqui, tudo pode acontecer desde que os estados, os municípios assumam o seu compromisso, assumam a sua responsabilidade e os educadores também a sua responsabilidade de fazer a cobrança. Então, o espírito desse PNE é uma política de estado de educação para a próxima década. Funciona por 10 anos. As metas são orientadas para enfrentar as barreiras, quer dizer, o acesso à permanência, as desigualdades educacionais em cada território, com foco nas especificidades de sua população, quer dizer, cada população, cada estado, cada município tem uma população diferente, né, tem uma característica própria, então, o foco é nas especificidades. A formação para o trabalho, identificando as potencialidades das dinâmicas locais, né, todo local, todo estado, todo município tem potencialidades, vamos focar nisso. E é o exercício, claro, da cidadania. A elaboração de um plano de educação não pode prescindir de incorporar os princípios do respeito aos direitos humanos. Ele é bem, ele é bem, é, focado na constituição, quer dizer, aquela coisa cidadã, algo que vem voltado para a cidadania. A sustentabilidade socioambiental, também muito focado esse plano na sustentabilidade, né, naquela questão de você preservar o meio ambiente. A valorização da diversidade e da inclusão, que também é muito falada. E a valorização dos profissionais, não podemos esquecer, pelo contrário, que atuam na educação de milhares de pessoas de todos os dias. O PNE foi elaborado com esse compromisso, largamente debatidos e apontados como estratégicos pela sociedade do Conai de 2010, os quais foram aprimorados na interação com o Congresso Nacional. Este aqui, tão importante para aprovação. Então, vamos começar aí já a analisar os artigos do PNE. A gente vai ler um por um, vai comentar alguns, né, vai, vocês também podem se aprofundar como a professora Aline falou, para poder sempre estar lembrando aí do que foi determinado, do que foi costurado, do que foi elaborado e fazer a cobrança e fazer, junto com o sindicato, junto com a sociedade, o que está ou não acontecendo. Então, o primeiro artigo do PNE é aprovado o Plano Nacional de Educação com vigência por 10 anos a contar da publicação desta lei na forma do anex com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 214 da Constituição Federal. O artigo segundo, a gente vai para as diretrizes do PNE. A gente vai, primeiro, erradicação do analfabetismo. a gente quer eliminar isso da atualidade, da realidade do Brasil. Universalização do atendimento escolar. Todos têm direito à educação e não só à creche, mas à educação básica, ao ensino superior. Superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Isso também é muito debatido na questão da discriminação de gêneros, de raça, no PNE. Melhoria da qualidade da educação. Formação para o trabalho e para a cidadania com ênfase nos valores morais e éticos e que se fundamentam a sociedade. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Isso aqui a gente vê como o nosso Estado já está dentro desse princípio da gestão democrática, ou seja, você pode ter a possibilidade de escolher o gestor da sua escola, essa gestão democrática, que não só é a sua eleição, mas todo o contexto de uma gestão democrática onde os educadores podem intervir, interferir na gestão da escola. Então, esse princípio da gestão democrática é algo que já está realmente acontecendo com a professora Aline. É interessante porque na nossa escola, quem tem conhecimento maior da nossa escola do que a gente? Não vai ser o Estado, não vai ser a esfera federal que vai ter isso, vai ser a nossa escola, vai ser o nosso município. Então, essa participação, essa forma democrática é muito importante. e já foi citado aqui na nossa aula, inclusive em outras disciplinas, que tem municípios que não acontece a gestão democrática, não acontece, isso não foi ainda realmente colocado em realidade, colocado em prática. Então, é uma forma de cobrar dos sindicatos para que sejam cobrados dos responsáveis, que elabora-se o conselho para a gente poder realmente consolidar a gestão democrática dentro da nossa realidade. Então, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação com proporção no produto interno bruto, o PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Valorização dos profissionais da educação, a gente tem sempre, aí a gente volta para o sindicato, o sindicato cobre essa valorização, cobre essa, quando as pessoas se formam, se capacitam, elas têm direito a uma valorização salarial também, então isso também é uma forma de cobrança também, a gente tem que ir cobrar, a gente tem que cobrar da forma que a gente tem acesso, né, sindicato, né, os meios de comunicação, né, comissões que vão diretamente aos responsáveis, então a gente tem que ter conhecimento para a gente poder saber cobrar de forma correta, já está assegurado no PNE. Promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade, à sustentabilidade socioambiental. Palavinha difícil, professora Lina. Meta 1, aí a gente vem para as metas, 20 metas, né, a gente vai ler, vai ler uma por uma, comentar algumas, né, 20 metas que foram definidas para serem atingidas numa vigência, não é isso? De 10 anos, professora Lina. Até 2024. Muitas dessas metas, vocês têm conhecimento aí, vocês sempre estão ouvindo, e vocês às vezes, mas por que se fala tanto em IDEB? Por que se fala tanto em IDEB? Por que que tanto se está cobrando o IDEB? Por que que vai na televisão, nas reuniões, a gente vai entender que está dentro das metas atingir a nota 6, para que o ensino brasileiro possa se equiparar aos demais países, né, os países de primeiro mundo. Então, foi definido no PNE. Então, por isso que a gente tem tanto ouvido falar nessa, nessa meta de atingimento de nota 6. Então, meta 1, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creche de forma atendendo no mínimo 50%, de novo, professora Aline, das crianças de até 3 anos até o final da vigência desse PNE. Nós não alcançamos os 50% no primeiro PNE e agora trouxemos os 50% de novo. Eu deixo até a pergunta para vocês, né, creche de responsabilidade do município, o que está acontecendo, o que os municípios, por que os municípios não estão conseguindo atingir a meta que foi definida nacionalmente, mas com colaboração. O município é responsável pelas creches, né, com colaboração do Estado, colaboração da União, mas precisa assumir a sua responsabilidade de oferecer vagas para as crianças de até 3 anos. Meta 2, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% é uma meta bem, né, audaciosa. 95% dos alunos concluam essa etapa da idade recomendada até o último ano de vigência deste PNE. Quer dizer, 95% das crianças tenham concluído o ensino fundamental até 9 anos, até o final da vigência. Meta 3, universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência desse PNE a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. A gente tem uma matrícula bem inferior do que a gente deseja e a gente quer levar para 85%. Eu acho interessante essa forma de quando eles colocam dentro de uma meta eles colocam uma meta até 2000 por exemplo essa que a professora citou agora uma meta até 2016 e depois consequentemente a continuidade dela para 2024 porque a gente não pode deixar para a última hora para verificar essas coisas, né professora? então assim não é porque esse plano essas metas elas têm 10 anos para ser atingidas que nós vamos deixar para verificar se isso está acontecendo lá no final porque senão isso vai acontecer igual foi citado aqui do fracasso de 2001, 2010 que a gente chegou lá no último ano e verificou que tinha atingido 17% de uma meta e quando a gente fala assim muitas vezes a professora acabou de estar a meta é audaciosa mas muitas vezes quando a gente falou lá eu quero 95% quando a gente consegue atingir 80% disso já é uma grande vitória a gente não pode ficar se conformando em atingir 50% 40% dessas metas a gente já está colocando um valor inferior no caso dessa meta anterior que a professora citou era 95% mas tem algumas que é 50% que é que foi citada agora então a gente não pode deixar para verificar isso só lá em 2023 ou quando porque não vai chegar vai chegar no momento que a gente não vai ter mais o que fazer entendeu e a gente vem sempre falando o que falta é aquele compromisso quando você tem uma meta nacional os estados e municípios têm o compromisso de fazer com que essas metas sejam atingidas então os estados e municípios são chamados pelo Ministério da Educação a explicar o porquê que não foi atingido então isso aí tudo é compromisso tudo isso aí é assinado tudo isso aí é colocado em vigor e a gente precisa que se cobre porque então fica às vezes a margem a gente nem sabe se atingiu ou não muitas vezes vocês estão sabendo agora que o PNE de 2001 foi fracassado então é importante que a gente tenha conhecimento faça a leitura sempre esteja a par do que é o nosso meio que é a educação para que a gente possa realmente até estar num debate a gente saber se colocar e saber também claro cobrar das autoridades então a meta 4 universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades vejam bem essa meta 4 ela está colocando a população que por tanto tempo foi deixada a margem de uma qualidade de educação de uma educação que é legalmente já garantida na constituição até as crianças com altas habilidades professora Aline não são colocadas não são dado suporte para que elas tenham desenvolvimento ainda mais realmente ampliado então essas crianças já foram garantidos que é universalizar esse ensino altas habilidades ou superdotação que a gente conhece muito por alunos superdotados então eles têm o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino quer dizer preferencialmente eles têm que estudar no ensino regular de preferência na educação regular com a garantia do sistema educacional inclusivo de salas de recursos multifuncionais classes escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados aí vocês devem perguntar poxa mas André está garantido aí no PNE que esses alunos com altas habilidades e alunos com deficiências têm garantia de vaga na rede regular mas eles também têm que ser dado suporte para eles com salas multifuncionais tantos alunos com altas habilidades tantos alunos com deficiência mas isso não acontece na minha escola eu tenho alunos com deficiência que não tem atendimento paralelo eles têm apenas a sala de aula regular mas não tem uma sala multifuncional por quê? aí eu trago a mesma questão os estados não estão cumprindo com seu papel nem os municípios e a gente também como cidadão às vezes deixa de cumprir porque falta de cobrar falta divulgar para que isso aconteça porque isso está garantido em lei garantido no papel a gente precisa que se execute a gente precisa que chegamos ao final dessa conclusão dos 10 anos que essas metas sejam atingidas e é interessante ressaltar que como a gente está falando em percentuais professora quando a gente fala universalizar nós estamos falando de 100% exatamente universalizar a gente está falando de 100% e infelizmente a gente não está conseguindo atingir muitas nem da metade da metade professora Aline alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental também não está acontecendo as crianças estão chegando ao quinto ano sem saber ler e escrever e chegam adultos como analfabetos funcionais a gente vai falar isso lá na frente temos que concluir essa alfabetização até o terceiro ano como porque que isso não está acontecendo porque que o professor não está conseguindo ter o suporte necessário para alfabetizar essa criança até o terceiro ano que elas têm que chegar nessa idade nessa fase alfabetizada lendo escrevendo produzindo textos e isso está garantido também na nossa meta 5 meta 6 oferecer educação em tempo integral e no mínimo 50% das escolas públicas de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica veja a educação integral aí a gente também é uma meta audaciosa em parte né porque deveria ser até 100% todos alunos deveriam ter educação integral mas a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande de desenvolver essa educação integral dentro das escolas as escolas não tem estrutura física não tem estrutura de pessoal para poder atender esse ensino então colocou-se essa meta para que as crianças possam ir no horário contrário às escolas e ter almoço ter atividades paralelas para poder realmente a gente conseguir concluir essa meta de 50% 7 fomentar a qualidade de educação básica em todas as etapas e modalidades com melhoria no fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB 6 lembrem que eu falei no começo da aula queremos atingir o IDEB 6 o índice de desenvolvimento da educação básica nos anos iniciais do ensino fundamental e 5,5 nos anos finais do ensino fundamental 5,2 no ensino médio então 6 até o final dessa vigência do plano então realmente a gente está buscando isso muitas escolas já estão perto dessa meta de atingir muitas escolas já algumas escolas já atingiram então a gente precisa se perguntar porque umas sim porque outras não porque alguns estados estão mais perto porque outros estados estão mais longe então é a cobrança é a análise é a busca para atingir esses resultados e saber em que eu educador me coloco no comprometimento e o que que eu posso contribuir para atingir essas metas aí tão bem elaboradas não tem nada aí que vá prejudicar os alunos pelo contrário vai só beneficiar nós educadores e os alunos também a 8 elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 a 29 anos de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo a gente tem um número de anos muito baixo no último ano de vigência desse plano para populações do campo da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres igualar a escolaridade média entre os negros e não negros declarados a fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que é o IBGE quer dizer essa questão de discriminação de gênero e de cor de raça não pode existir então independente da raça as pessoas tem que ter a mesma escolaridade não tem que ter esse tipo de discriminação que a gente verifica hoje na população negra ou então com baixa renda e com menos escolaridade então a gente quer igualar essas pessoas igualar todos na mesma condição de ter um ensino de qualidade a 9 elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e até o final da vigência desse PNE erradicar o analfabetismo absoluto a gente tem a diferença aí do absoluto a gente quer erradicar e reduzir em 50% a taxa de alfabetismo funcional quer dizer a gente tem adultos que não conhecem letras não sabem ler de forma nenhuma não sabem nem como a gente pode falar decodificar não conhecem não sabem escrever o próprio nome a gente quer erradicar esse analfabetismo absoluto e quer reduzir em 50% o analfabetismo funcional ou seja nós temos adultos que leem decodificam mas não interpretam aquele analfabetismo funcional aquela pessoa que não sabe interpretar o que lê só apenas decodifica apenas junta as sílabas e não sabe colocar as ideias expressar-se de forma escrita então a gente quer pelo menos reduzir em 50% a 10 oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio da forma integrada à educação profissional a 11 triplicar as matrículas da educação profissional veja bem triplicar técnica de nível médio assegurando a qualidade de oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público privilegiando os jovens elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 anos a 24 assegurada a qualidade de oferta a expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público a gente tem muita matrícula ainda professora Aline de alunos na educação superior no ensino privado a gente quer ampliar isso no ensino público a gente quer dar o direito às pessoas que não podem pagar uma universidade particular ter a mesma qualidade ter a mesma oferta de educação superior os jovens precisam ter um nível superior então a gente quer ampliar essa quantidade de vagas 13 elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício do conjunto de sistema de educação superior para 75% ou seja nós temos muitas às vezes temos vagas mas os professores não têm o mestrado não têm o doutorado 75% sendo do total no mínimo 35% de doutores cada universidade tem que haver é uma meta ousada mas correta a gente a gente precisa ter esse percentual de doutores precisa ter um percentual de mestres dentro de uma universidade para que o curso seja realmente com a qualidade que se espera então isso aí é uma meta que a gente foi realmente bem detalhada bem pensada para que o ensino seja realmente nós tivemos algumas opiniões as pessoas falaram sobre a má formação dos professores que não eram não tinham uma formação adequada para estar lá lecionando e isso aí se adapta bem a esse tipo de reclamação muitos cursos então os cursos também são avaliados os cursos precisam ter também esse percentual de doutores porque eles são também tem uma grade pensada tem um acompanhamento tem estágio então realmente foi pensado para que esses cursos serem realmente oferecidos de qualidade a meta 14 elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estricto então de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores anual que bom que a gente vai torcer para que essas metas realmente sejam atingidas vem só a esse é um tipo esse é um tipo de meta que a gente é uma fiscalização que a gente vai fazer ali todo ano entendeu porque eles já colocaram ali por mais que seja lá um plano quando você chegar em 2024 você não vai lá ver se todo ano você atingiu isso não final de todo ano você já pode ir lá e fiscalizar para ver se isso está dando certo eu acho que a gente vem ver vocês devem estar pensando assim nossa quanta coisa boa quanta coisa que foi pensada para beneficiar o aluno o profissional da educação a escola os gestores e o que porque que isso não vem acontecendo porque que o primeiro foi fracassado o que que está faltando o que que a gente pode o que que a gente pode melhorar muitas vezes foi pensado e repensado e colocado a mesma meta colocado a mesma ação mas pensando em ser atingido então não foi retirado não foi retirado apenas para nós não vamos retirar porque não deu certo a gente não vai conseguir então foi repensada foram projetadas novas metas para que realmente seja atingida a gente consiga e aqui na meta 14 eles colocam 60 mil mestres e 25 mil doutores anuais então se a gente for ver no nosso plano decenal de educação a gente está falando de 600 mil mestres e 250 mil doutores muita gente muita gente 15 garantia em regime de colaboração entre união estados e distritos federais e municípios no prazo de um ano de vigência desse PN é política nacional de formação dos profissionais da educação quer dizer nós já estamos aqui numa política de formação nacional aqui nós estamos em política de formação dos profissionais assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior vejam bem que isso aqui a gente já está o governo e a união já fizeram com que várias ações para que isso aconteça obtido em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam então lembram do PROACAP o PROACAP foi um projeto para que se atingisse essa meta todos os professores que estão atuando aí nas salas de aulas tem que ter formação e licenciatura então a PROACAP foi desenvolvida aqui no estado que foi para formar foi capacitar esses professores na forma de licenciatura para que eles tivessem realmente enquadrados dentro da nossa meta a 16 formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste PNE e garantir a todos os profissionais da educação básica a formação continuada em sua área de atuação considerando as necessidades demanda e contextualizações do sistema de ensino 17 valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médico médio aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do sexto ano de vigência desse PNE isso aí é ousado para os profissionais de magistério com os demais profissionais da sua área assegurar no prazo de dois anos a existência dos planos de carreira para os profissionais de educação básica superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública tomar como referência o piso salarial nacional vejam bem nos estados tomar como referência o piso salarial nacional profissional definido em lei federal nos termos do inciso 8 do artigo 206 da constituição federal 19 assegurar condições no prazo de dois anos para a efetivação da gestão democrática da educação associada a critérios técnicos de mérito e desempenho a consulta pública com a comunidade escolar que eu falei ali eleição a gente já tem vem acontecendo o âmbito das escolas públicas prevendo recursos e apoio técnico da união para tanto e a 20 ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir no mínimo o patamar de 7% do produto interno bruto PIB do país no quinto ano de vigência dessa lei e no mínimo equivalente a 10% do PIB ao final do decênio ao final desses 10 anos então metas reelaboradas repensadas reprogramadas para que a educação chegue no patamar equivalente aos países desenvolvidos metas podem parecer ousadas podem parecer assim difíceis de atingir em decorrência do que a gente vem observando mas não fora do que deve acontecer então se a gente previu que pode acontecer deve acontecer e a gente pode ser muito um ator muito importante nessa cobrança desse acontecimento então a gente precisa como educador sempre estar conhecendo acompanhando monitorando e de preferência sempre em formação para que a gente possa ter contato com o que as pessoas tem para trazer nos informar do que está acontecendo no nosso país professora Lin então depende da gente também buscar o acompanhamento para cobrar e eleger as pessoas certas que vão estar à frente dessas decisões então a gente vai retornar daqui a pouco para a gente fazer a correção da atividade e eu peço que sempre vocês coloquem o que está acontecendo na realidade de vocês para que a gente possa engrandecer o nosso debate então até mais tarde obrigada olá retornamos para a nossa correção da atividade então estamos recebendo aí as respostas as nossas questões relacionadas ao PNE e claro nossa atualidade nossa realidade nós temos alguma contribuição por enquanto ainda não pessoal vamos contribuir aqui com a gente então vamos na medida que a gente for lendo aqui as questões vocês forem já elaborando as respostas já vão encaminhando para que a gente possa ter contribuição dos polos é sempre bom a gente ter uma opinião diversificada diferentes municípios diferentes polos e a gente é engrandecer aí nossa nossa aula sempre fica bem mais animada bem mais rica quando várias pessoas e principalmente quando tem um debate caloroso aí quando a gente sempre recebe uma mensagem nós temos um debate caloroso aqui no nosso polo isso é bem realmente anima bem a nossa aula então vamos na questão 1 cite um aspecto que contribuiu para o insucesso do PNE segundo o módulo do jeito que foi colocado no módulo houve um fracasso desse PNE de 2001 a 2010 um aspecto que contribuiu para esse fracasso então a gente colocou aqui deu como resposta o descompromisso da maioria dos estados e municípios como a gente falou bastante não fizeram a sua parte não obedecer no artigo 2º da lei 10.172 onde deixaram de elaborar seus planos decenais de educação some-se a isso tantos outros que o fizeram mas não executaram quer dizer os outros estados que fizeram esses planos decenais mas não executaram também a união acabou não assumindo a política de estado ao decretar e seguir o plano de desenvolvimento da educação básica o PDE uma política de governo não virou política de governo então isso aí contribuiu muito para o insucesso do PNE 2001 2010 aquele que realmente já saiu de vigência a gente está no novo plano nacional outro em vigência que a gente tem mais 10 anos para que sejam atingidas as metas então foi colocada essa resposta esperando ainda né professora Aline respostas aí dos polos chegou alguma nós temos uma resposta aqui mas é da questão 3 certo então vamos adiante é que barreiras as metas do novo PNE são orientadas a enfrentar a gente sabe que vão aparecer barreiras né então já foi até se pensado né que vão surgir essas barreiras então as metas são orientadas para enfrentar as barreiras ao acesso e a permanência às desigualdades educacionais muitas né em cada território com foco na especificidade de sua população a formação para o trabalho identificando as potencialidades das dinâmicas locais e ao exercício da cidadania vão aparecer muitas barreiras vão aparecer muitas condições que interferem aí na consolidação aí do nosso plano né então esses essas o plano foi orientado nos estados municípios a enfrentar essas barreiras desigualdade né de descentralização né então foi realmente tudo planejado para que esse plano aconteça seja executado e as metas sejam atingidas vamos para a questão 3 é diz o seguinte dentro da realidade do seu município quais metas das 20 propostas pelo novo PNE você definiria como prioridade você é cursista você é educador da sua escola o que que você acha que é prioridade para que a educação realmente seja efetivada como uma educação de qualidade ela seja equiparada a educação das escolas de primeiro mundo que contribuição professora Linho o que que é prioridade para esse cursista nós temos aqui a turma de Candeias que citou a meta 3 a meta 7 desculpa e a meta 16 então voltando aqui a meta 7 o que que diz fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB 6 nos anos iniciais do ensino fundamental 5,5 nos anos finais do ensino fundamental e 5,2 no ensino médio então essa seria uma das das principais metas para eles a serem atingidas como também a meta 17 vamos para ela aqui então a meta uma das metas é realmente consolidar nessa meta de atingir a nota 6 do IDEB quer dizer você a gente tem um padrão de para que a gente atinja esse valor essa meta que é 6 então a gente vai em busca disso então como definiu como prioridade essa o plano nisso isso e a outra seria a meta 16 desculpa que é formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste PNE e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação considerando as necessidades demandas e contextualizações do sistema de ensino muito bem escolhido quer dizer então deu prioridade ao atingimento da nota 6 do IDEB e também prioridade a formação dos educadores aquelas pessoas que estão à frente ali daquela porque sem o educador você não vai conseguir atingir meta você não vai conseguir ter uma educação de qualidade então prioridade educação de qualidade com o IDEB naquele no nível 6 e formação dos educadores nível de pós-graduação também valorização profissional que também inclui a valorização salarial então realmente muito bem escolhida cursista de candeias nome a equipe a equipe tudo muito bem escolhida e daí nós temos também aqui a aluna Giovanni e coleguinhas de Espigão do Oeste ah que bom com a coleguinhas dentro da realidade do município na minha opinião temos como prioridade oferecer a educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas de forma a atender pelo menos 25% do aluno da educação básica então no caso essa educação em tempo integral que também já comentamos em aulas anteriores né professora a gente vem o governo vem buscando a gente vem não só o governo federal o governo estadual a consolidar essa educação integral tão difícil de fixar isso dentro da cultura não só do nosso estado mas é com uma cultura nacional a gente teve várias tentativas projetos pilotos a gente teve projetos ambiciosos que a gente não está conseguindo consolidar essa educação integral ou seja o aluno entrar de manhã na escola ficar o período integral almoçar ter suas refeições fazer seu banho e após as aulas do currículo normal ele ter as atividades como dança como teatro como também pesquisa em biologia de laboratórios em laboratório de informática o aluno passar o período integral na escola o aluno ocupar o seu tempo dentro da escola isso parece até um sonho para os pais e para nós educadores e como nós conversamos também professora tempo de qualidade de qualidade porque a gente percebe como você bem citou muitas vezes a gente tem o aluno o dia inteiro na escola mas não ocupando esse tempo de forma correta a gente não tem profissionais suficientes a gente não tem estrutura dentro da escola para poder atender essas crianças de forma qualitativa a gente vê muitas crianças ali sem ocupação andando de um lado para o outro a escola muito cheia e o gestor sem saber o que fazer então ela citou bem parece um sonho você ter o seu filho tendo um acompanhamento não só escolar mas também toda a formação cultural de cidadania religiosa também dentro da escola seria até um sonho mas ela também foi muito bem escolhida temos mais alguma não professora questão 4 na sua opinião qual meta das 20 propostas pelo novo PNE tem a maior e qual tem a menor probabilidade de ser atingida justifica a sua resposta porque a gente tem 20 a gente sabe que tem algumas que são bem audaciosas bem ansiosas a gente sabe que as vezes parece nossa mas eu acho que essa aqui vai ser difícil de ser atingida de um período de 10 anos e tem algumas que a gente pensa não acho que a gente já está bem no caminho quais são essas duas uma menor e uma maior e justifica a sua resposta tem alguma? temos sim só ressaltando que quem não contribuiu ainda com a questão 3 pode contribuir que a gente vai comentar aqui como a gente colocou a 3 e a 4 para a gente conversar mesmo então não deixa de contribuir só porque a gente avançou para a questão 4 vamos lá Giovanni coleguinhas do Espegão do Oeste em minha opinião a meta que tem maior probabilidade de ser atingida é alfabetizar todas as crianças no máximo até o terceiro ano do ensino fundamental essa teria na opinião a maior probabilidade e a menor probabilidade de ser atingida a meta de elevar a qualidade de educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto de sistema de educação superior para 75% sendo do total no mínimo 35 doutores é o que nós comentamos que era é então é uma a opinião do grupo né a gente sabe que tanto uma quanto a outra são difíceis de atingir mesmo a que foi citada como mais fácil a gente sabe que nós temos muito desde 2001 que foi já foi desenhado essas metas do plano nacional a gente tem crianças que chegam ao quinto ano sem serem alfabetizadas sem estar alfabetizadas crianças que estão no sexto ano analfabetas funcionais até adultos analfabetos funcionais a gente vê aí que os três anos né que tem escolas que trabalham com ciclos tem escolas que trabalham com blocos não estão sendo suficientes não está sendo dada essa educação de qualidade para que as crianças cheguem ao final do terceiro ano alfabetizada mesmo assim a cursista acredita que sim que ao final desses dez anos ela vai ser a mais fácil de ser atingida e também até os doutores e mestres né esse percentual aí também realmente não é fácil de ser atingido é uma boa contribuição é bom para a gente refletir e tomara que as duas mesmo difíceis ou fáceis sejam atingidas mais alguma contribuição professora não professora na verdade aqui falando da dessa dessa dificuldade né na minha opinião uma dificuldade que eu vejo também é a gente dar uma prioridade assim para a meta 20 que é quando a gente fala dos recursos né professora que é igual eu comentei na aula anterior que para a gente a gente tem a meta para a gente chegar a atingir ela com qualidade quanto mais quanto mais qualidade a gente atingir essa meta menos a gente vai gastar né igual aquilo se a gente consegue andar sempre para frente para andar linha reta para atingir essa meta e não ficar andando em círculos porque como eu falei na aula anterior quanto mais a gente enquanto a gente está ali andando em círculos a gente está gastando né professora eu percebo que a gente anda na educação muito em círculos a gente fica é muito às vezes muito investimento em algumas estruturas educacionais e outras a gente fica deixando muito a desejar enquanto escolas estão aí realmente ampliando o seu quadro de professores a sua estrutura física né ampliando assim a oferta de atividades outras escolas estão ainda parecem que estão no século passado parece que elas não caminharam durante décadas então a gente precisa ver o porquê porque está tão diferente essas porque estão tão diferentes essas realidades o que está faltando são investimentos são cobranças de parte da sociedade foram planos estaduais mal elaborados planos plurianuais mal executados o que está faltando então a gente precisa ainda refletir analisar questionar fazer a nossa parte quanto educador porque a gente não precisa se prender apenas a questão financeira a gente tem uma capacidade de trabalho muito grande o educador ele é capaz de fazer do seu trabalho algo que vem transceder o que é oferecido para ele então muitas vezes eu vejo educadores fazendo com muito com tão pouco muitas crianças aí numa situação de uma escola tão precária mas estão conseguindo atingir metas que nunca foram previstas nunca foram imaginadas para aquela escola e em favelas em periferias e um gestor teve uma ideia reuniu o seu grupo conseguiu conquistar a sua equipe e a sua equipe se engajou nesse projeto e todos conseguiram transformar uma atual realidade conseguiram subir números do IDEB a educação realmente ampliou muito a qualidade e o que a gente pensa o que aconteceu nessa escola que não pode acontecer na minha será que é má gestão do governo do diretor ou às vezes a própria equipe não quer se engajar na ideia do diretor então deixo assim a reflexão para vocês pensar o que eu estou fazendo para melhorar e para atingir essas metas aí do plano para mim esse desafio maior da parte dos recursos é o fato de que ele enfrenta um longo caminho para ele chegar até o destino final né professora e às vezes ele para ali pelo meio do caminho então muitas vezes ele acaba sendo e outra coisa também a gente saber aplicar isso de maneira correta já vi muitos casos de a gente tem uma escola por exemplo tem umas metas é disponibilizado os recursos mas as metas não são eles não vão atrás para cumprir essas metas né então é assim quando não se tem o recurso ainda a gente consegue não que a gente precise ficar se justificando ah eu não fiz por isso porque a gente como eu falei a gente não tem que ficar procurando culpados a gente tem que correr atrás para fazer né professora mas sem o recurso é muito difícil mas quando é disponibilizado o recurso a gente tem que correr atrás para cumprir com aquilo ali né professora e a educação é persistência a gente não vai pode não conseguir num ano mas vai conseguir no outro mas é persistência você acreditar nesse projeto e saber que ele pode ser atingido e quando você vê o resultado realmente é bem gratificante para todo mundo né não só para o diretor mas para a secretaria para o professor para a cozinha para a portaria então para todo mundo então eu acho que todo mundo gosta de estar numa escola que é referência que conseguiu atingir as metas que conseguiu estar dentro do padrão que se está querendo que está querendo estar sendo desejado então a gente não tem mais contribuição então a gente deixa o abraço pode ser que tenha acontecido algum problema de sinal às vezes né cursistas que ainda não se identificaram com as perguntas mas a gente agradece mesmo assim a participação de todos um forte abraço obrigada até a próxima aula tchau 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 Obrigado.